Aconteceu no dia 18 de outubro, terça-feira, a solenidade de passagem do cargo de comandante do 4º Grupamento de Polícia da Polícia Militar da 1ª Companhia do 10º Batalhão. Saiu o 2º Sargento PM Anderson Marcos Vieira e assumiu o 2º Sargento PM Vanderlei Félix da Silva. Entrego o comando do 4º Grupo de Polícia Militar do 2º Péu da 1ª Sia do 10º Batalhão, o Guardião da Zona da Mata, ao 2º Sargento Vanderlei Félix da Silva. Assumo o comando do 4º GP do 2º Péu da 1ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia, o Guardião da Zona da Mata. A solenidade foi conduzida pelo Tenente-Coronel PM Railson Bauman Lopes, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar de Rolim de Moura, e contou com a presença do comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel PM Matos de Cacoal, o subcomandante do 4º Batalhão de Polícia, o Tenente-Coronel PM R. Silva, e o comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar em Rolim de Moura, o capitão PM Abreu, além de várias autoridades locais. Hoje é uma data muito especial, e é marcada pela solenidade, se não a mais bonita, eu tenho certeza que é uma das mais bonitas que existem na Polícia Militar, que é a passagem de comandante. Então, esse momento, essa cerimônia, para nós, comissários militares, representa muito. O 2º Sargento PM Félix, oriundo do 4º Grupo Amento da 1ª Companhia do 3º Batalhão, no distrito de Guaporé, município de Chupinguaia, é policial militar desde o ano de 1998. O 2º Sargento PM Félix, possui em sua ficha funcional diversos cursos, medalhas e elogios, os quais demonstram os profissionais de excelência que é, que o torna mais do que capacitado para o cargo que hoje ocupa. O 2º Sargento PM Félix, possui em sua ficha funcional diversos cursos,